Saudoso Mestre Cabana Está no meu município Um fogo de artifício Pra comemorar E o jardim Vai ser um tesouro Eu vou mandar botar Um beija-flor de ouro Alô, beija-flor! Agora é a nossa vez! Comunidade! Atu-pum-pum agora é ser! Canta, beija-flor! Segura! Vem! Vem! Vem comigo! Vem! 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 Meu coração azul e branco Não vai aguentar Uma muita vez Nessa menina desse lar Já fiz história Do rei por aí Sempre serei o seu pequeno currinho Vovó! 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 A preta velha hoje na troncha É velha guarda E quem de escola Eu vi os curumis, brincando de planto No país de canto que se revelou Meu povo em sábio de graça, em cada palco de chão E a pizza prateando a ilusão Foi o canto, foi o ponto E chavidão é o canto, meu ponto O suor da marcação, fiz o samba A brinca de idade, o meu ilê, ilê de liberdade Foi o canto, foi o canto E chavidão é o canto, meu ponto O suor da marcação, fiz o samba A brinca de idade, o meu ilê, ilê de liberdade A cor dos alões, dama as rainhas, o rei Desse palco e do céu de emoções, as estrelas eu cantei Já fui mendigo no meio da praça Um pichoneiro na tribuna social E a minha voz, coloquei todos nós Muito além do carnaval Cresci, mas só olhei daquele mesmo passarinho Numa cidade, construí meu belo ninho E o infinito eu fui buscar Sonhei, sonhei, minha vida era uma dor Se conhecia e descobri Que o tempo é fantasia Sou eu, sou eu, um beijador Vem de loucone nessa fábula de amor Nasci de gente humilde, com unidade Quem não viu, abre o livro da saudade Sou eu, sou eu, um beijador Vem de loucone nessa fábula de amor Nasci de gente humilde, com unidade Quem não viu, abre o livro da saudade Meu coração azul e branco não vai apertar Quando outra vez nessa menina descolar Já fiz história, o erro pra ir Sempre serei o seu pequeno colibril Vovó, aberta a pele hoje e não chora É velha, guarda, em vez de escola Eu vi os furumins, brincando de colibril No país, em tanto, que se revelou Meu povo e sábio de graça, em cada palmo de chão Que a beijador a prateando aí em cada palmo Foi o tanto foi o campo E charlinão é o planto é o fone O suor na marcação, visda o sampa Africanidade do meu liblo Em vez de liberdade Foi oiantil, fui o ponto E charlinão é o planto é o fone O suor na marcação, visda o sampa Africanidade do meu imbécil Em vez de liberdade Na cor dos salões, na macainha do rei Nesse palco e no céu de emoções As estrelas eu cantei Já fui mendigo no meio da praça Com Cristo rei na tribuna social Erguei a minha voz, olhei por todos nós Muito além do carnaval Eu cresci, as olhas daquele mês Um passarinho, numa cidade No infinito, no infinito Sonhei, que a brilha era uma doce poesia E deixou, que o tempo é fantasia Eu sou eu, um beijador Bem de louvor, nessa pátula de amor Nasce que de gente humil Pouco e no ar Quem não viu a brilha da saudade Sou eu, um beijador Bem de louvor, nessa pátula de amor Nasce que de gente humil Pouco e no ar Quem não viu a brilha da saudade Sou eu, um beijador Bem de louvor, nessa pátula de amor Nasce que de gente humil Pouco e no ar Quem não viu a brilha da saudade Bem de louvor, nessa pátula de amor Que a comunidade Bem de louvor, nessa pátula de amor Obrigado.